Música Idealizado por estudantes da Escola de Belas Artes, através do coletivo METIMÃO, a residência-exposição Rasgo apresenta o trabalho de 16 artistas selecionados para expor e debater sobre suas obras, em um processo de construção coletiva e de interação com o público. Nosso objetivo aqui é abrir esse espaço para relação, para o estudo, para o desenvolvimento coletivo, artístico. A gente queria falar justamente sobre como a gente se vê no cenário artístico hoje. Existem muitos muros e poucas pontes e a gente queria fortalecer as pontes. A ideia de ser uma residência-exposição é que a gente inverteu a ordem de uma residência. Geralmente você tem um tempo de maturação dos trabalhos, enfim, dos projetos, e aí ao final do processo você faz uma exposição. A gente convidou vários artistas e pessoas do mercado de arte para conversar sobre os processos, para mostrar o que eles estão fazendo, mostrar como é o mercado de arte salvador hoje, e na nível Brasil também, dar um panorama para as pessoas que estão querendo começar no cenário. Então a gente queria juntar essas duas coisas diferentes, esses dois modelos de evento artístico em um só, para que pudesse haver um desenvolvimento. Então a gente começa com a exposição de como os artistas se apresentam no momento, como eles apresentam as obras deles, e durante um período de três semanas a gente pretende desenvolver os nossos trabalhos, porque eu também estou incluído, e fazer outra apresentação num dia de encerramento. A minha performance se chama Dermogravura de um Corpo Presente, e é uma performance que fala sobre o genocídio das pessoas negras ao redor do mundo. Eu me inscrevi porque eu acho que a gente, as pessoas pretas, elas ainda estão invisibilizadas no meio acadêmico, sobretudo nas artes visuais, assim. E eu acho super importante ter uma exposição que fala sobre essas questões, né, que a gente quer falar desses corpos burocráticos que a gente meio que se tornou. E é muito importante, assim, estar ocupando esse espaço, com o trabalho pensando em narrativas negras. Em 2012 eu participei de uma residência artística também promovida pela UFBA, só que na cidade de Cachoeira, em parceria com a UFMG, e eu fiz um projeto similar ao que eu estou propondo fazer agora. Eu filmei os artistas, fotografei os artistas, e meu olhar correu livre a partir daquilo que sucedia dentro da residência. A mostra está aberta à visitação até o dia 10 de maio, de segunda a sexta, das 9h às 18h, na Galeria Canizares, da Escola de Belas Artes da UFBA. Legenda Adriana Zanotto